Olha pessoal, mas ela está trabalhando por aqui pessoal, ajeitando que ela vai espalhar o Pissarro lá embaixo pessoal Aí eu vou lá mostrar a vocês, para ver como é que é Vai espalhar o Pissarro pessoal, também isso é a Prefeitura de Xangã pessoal, Prefeito Diogo Alexandre E aí meu chefe? E aí, vai lá para baixo? Vai espalhar o Pissarro, está dando um grauzinho ali Pronto, fica melhor, porque fica melhor para as caixões passar, não é isso? E eu vou lá para agarrar você lá embaixo, está certo? Vamos lá pessoal, obrigado aí pessoal É pronto, está novo, valeu, valeu